Olá meus amigos e minhas amigas, uma coisa tão bonita que estamos vendo irradiar no horizonte, ou seja, o tempo do advento. Tempo maravilhoso, é aquele tempo que vem para nós alimentar, principalmente a nossa esperança. Nós estamos vendo o céu um tanto nublado, estamos vendo um horizonte ofuscado por inseguranças e inúmeros fatos que deixam os nossos corações amargurados. Mas quando a gente percebe que a luz de Deus está pronta a brilhar no coração de toda a humanidade, nos alimenta a esperança, nos fortalece na caminhada e nos dá um incentivo tão grande, mas tão grande, que nos leva e nos impulsiona a entender e fazer com que consigamos enxergar além da nebulosa. E aí te vê então a maravilha de um Deus presente conosco. E esse Deus está por vir. Ele caminha com o seu povo, mas nos alimenta num porvir. Mas qual é esse porvir? É muito mais a nossa ação de irmos ao encontro desse grande Senhor, esse grande Deus que nos fortalece e nos alimenta sempre na esperança de dias melhores. Então eu quero desejar a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, quero desejar a essa juventude maravilhosa, a essa criançada toda que está aí numa esperança de um mundo melhor para eles, fiquem firmes, firmeza na fé, firmeza na esperança e tenho a certeza absoluta que vamos vencer essa nebulosa, vamos vencer esses momentos que nos trazem tanta angústia e tanta tristeza. ao vermos quando a humanidade toda se voltar e todos olharem para o mesmo horizonte, nós vamos ver que esse horizonte brilha, brilha de um modo espetacular, brilha de um modo que até podemos dizer, e nos ofusca a visão, mas por quê? Porque a grandiosidade de Deus é tão enorme, tão profunda que atinge o nosso ser e faz com que nos transformemos em homens de paz e mulheres de paz e juventude esperançosa, vivendo a paz, a harmonia. Sejam todos abençoados por Deus, vivam todos essa alegria do grande advento. Ele está aí, está chegando, esse grande Senhor, essa grande luz que brilha para nós, está pertinho de nós. Olhemos e nos alegremos.